O que eu mais gosto em Blumenau são as cervejarias artesanais. Por quê? São deliciosas. O que eu mais gosto de Blumenau é a arquitetura de Blumenau. É uma das coisas que me chamam muita atenção. O que eu mais gosto de Blumenau é a natureza, né? Pra aproveitar nos finais de semana e tal, os hobbies dos finais de semana, é ir pros parques naturais aqui de Blumenau, que são bem legais. O que eu mais gosto em Blumenau, aqui é a cidade onde eu nasci, então eu me sinto em casa, né? Eu gosto muito dos parques, né? Eu gosto muito da arquitetura de Blumenau, das ruas, das casas em Chaimel, desse estilo germânico, né?